Acho que sua época mais pauleira foi o Vanim, o pano 130, 140. Aprendi do 140 do mundo, acho que era a vibe da época. Na verdade, a minha vibe mais pauleira foi antes, né? Porque antes eu pavichar do BJ e do Vanim e cuidava do servidor ali um pouquinho durante a guerra. Acho que foram umas duas semanas, cara, que foi bem, 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 bem puxado mesmo, sabe? Foi o que eu comentei com o pessoal mais cedo. Hoje em dia eu tô praticamente de férias, entendeu? Foi uma época, cara, que eu me dediquei muito, muito mesmo, cara. Se eu pegar, por exemplo, o próprio canal do YouTube mesmo, se eu puxar pra trás, teve momentos ali em que eu gravei quase 30 vídeos no mês, mesmo fazendo 16 horas de praça por dia, 15, 12, entendeu? Foi uma época bem pauleira mesmo. Eu pretendo voltar, mas eu pretendo voltar em outro escopo, né? Assim, não ficando, tipo, as 16 horas online, mas fazendo 8 horas de coisas mais legais, tá ligado? E aí reaproveitar esse conteúdo, dar um tapinha ali na edição e tal. Coisas que eu vou ter que estudar um pouquinho pra fazer. Não pra fazer muito, mas pra fazer bem feito. Cadrinho, 150 de gold, 5 códex, eu bato 900. Códex, que agonia. Pô, 150 de gold, 5 códex. Meu amigo, é codeco, hein? Pra 150 de ouro. Mas, tipo assim, eu não acho ruim não, sinceramente. Tudo que eu fiz pra eu estar aqui hoje, cara, eu fico contente. Não me arrependo não e faria de novo, com certeza. Espero que eu não precise. Assim, eu faria de novo porque eu vou fazer de novo. Eu vou dedicar as mesmas horas e tal. Mas, né, como eu comentei, de uma maneira diferente, né? Pra ver se a gente alcança outras coisas, né? Meus códex hoje vai pelo menos 1k de gold pra fazer um hoje em dia, hein? Então, 150 de gold, até a oportunidade de fechar 5 códex. É porque, por exemplo, às vezes falta um item, dois itens, aqui e tal, né? Que vai conseguir, pô, 5 codecos, assim, numa paulada só. É delícia de fazer, pô. Cara, eu me lembro como era extremamente caro ruxar um códex, cara. Nossa senhora, crazy, né? Era muito caro, mano. Muito caro mesmo, né? Bagulho doido, mano. Os pacotes mais fortes de Night Crow's não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Night Crow's, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.